Fala, galera! Nessa aula, a gente vai aprender a trabalhar com ferramentas de estilização aqui dentro do Google Data Studio, beleza? Desde já eu peço a você que esse vídeo estiver te ajudando, me ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aí no canal, que isso me ajuda bastante. E deixe aqui nos comentários se você está conseguindo acompanhar o curso, se está dando tudo certo, que isso me ajuda a planejar as próximas aulas. Não esquece de me seguir no Instagram, que lá eu posto todas as novidades, tudo o que ocorre aqui no canal, beleza? Então, vamos começar criando um header aí para a nossa ferramenta, para o nosso dashboard, para demonstrar realmente como que a gente faz a estilização dos nossos dados. Então, pessoal, antes de mais nada, cabe a gente dizer que toda a parte estilização vai muito da criatividade também do desenvolvedor aí, né? Da criatividade que ele tem para criar elementos, para misturar cores e assim por diante. Aqui eu vou mostrar algumas ferramentas que a plataforma disponibiliza para dar um toque mais interativo aí para o seu relatório, para o seu dashboard. Então, vamos lá. Aqui, a primeira coisa que eu quero falar é que a gente tem um ícone de tema e layout, igual eu já mostrei anteriormente, a gente tem a opção aqui de layout e de tema. Você pode mudar facilmente aqui o seu tema. Então, você pode escolher um tema mais dark, um tema com as bordas escuras, um fundo um pouco mais cinza, você tem um tema mais dourado e assim por diante. Vou colocar esse aqui por enquanto e aqui você vai ter a opção também de layout. Então, você pode colocar a visibilidade do cabeçalho, questão de posição, de navegação, o tamanho. Você pode definir o tamanho. Ah, eu quero um tamanho de tela cheia, né? Ou quero o tamanho de widescreen. Então, ele vai ajustando aqui o tamanho que você quer. Vamos deixar aqui por enquanto de carta de paisagem mesmo. Tamanho das grades, que são esses quadradinhos de fundo, né? Para ficar melhor a visualização. E aqui também você tem a opção de personalizar mais esse template. Então, repare aqui, o plano de fundo dele está com esse cinza clarinho. Se eu quisesse, por exemplo, colocar um cinza um pouco mais escuro, aí ó, ele já ajusta para mim. Então, além de eu ter os temas prontos, eu posso personalizar também um pouco mais cada tema que a gente tem aqui. Você vai ter aqui, ó, estilo de destaque, né? Você vai ter estilo de caixa de texto, o estilo dos dados, né? E várias outras opções aqui para o seu tema aqui. Então, você tem os temas principais e ainda pode personalizar esses temas. Além do tema geral do seu relatório, você ainda tem a opção de estilizar cada elemento. Então, quando você clica sobre o elemento, a gente tem aqui três tipos de opções à direita. Então, a primeira coisa que você pode selecionar é clicar aqui em cima, ó. Repare que ele já vai abrir as opções e cada elemento vai ter as suas opções particulares, né? Aqui você tem os dados, né? Que foi explicado na aula anterior. E aqui você tem a aba de estilo, onde você pode estilizar mais esse determinado elemento. Então, anteriormente a gente viu a estilização do tema como um todo e agora a gente tem entrando nas propriedades de cada elemento. Vamos ver aqui algumas propriedades, ó. Você tem aqui que você pode mostrar ou esconder o cabeçalho, né? Você tem o tamanho da fonte, aí eu quero uma fonte maior. Então, aqui, ó, repare que o meu cabeçalho já fica com uma fonte maior. As cores da tabela também, ó. Aqui eu tenho a cor do cabeçalho, então, se eu quisesse vermelho, tá? E vermelho, né? Outra coisa que a gente tem aqui também, ó. Aquele efeito zebrado, não sei se vocês já viram, que é esse efeito aqui, ó. Cada linha, né? Alternadas, pares e ímpares, né? Com uma cor diferente. O rótulo da tabela, eu quero uma fonte maior também, ó. Repare que ele aumenta a fonte. Então, a gente tem várias opções aqui, ó. Números das linhas, né? Que é esses números laterais aqui, se você não quiser que eles apareçam também, basta você clicar aqui, né? Mostrar a paginação, que é essa parte de baixo, ó. Se eu tirar, não aparece a paginação, né? Aqui a gente pode alterar o redimensionamento dela, né? Dados ausentes, você quer exibir como nulo, zero e assim por diante. A questão de alinhamento das colunas, né? As métricas, alinhamento das métricas. Você também tem um plano de fundo da tabela, onde você pode colocar, por exemplo, branco. Você pode colocar ele transparente, ó. Ou você pode deixar ele branco, né? E assim por diante. Então, aqui você tem várias opções de personalização desse referido elemento. Então, cada elemento, por exemplo, se eu viesse aqui adicionar um gráfico. Então, eu vou adicionar um gráfico aqui de barras, ó. Colocar ele aqui em cima. Da mesma forma, você clica aqui, você tem as opções detalhadas de outras opções para esse elemento. Você vai ter aqui os dados que estão sendo exibidos para esse elemento, né? Que é a parte de dados. E o estilo relativo a esse gráfico. Então, aqui, ó. Tem a opção de colocar as barras horizontais ou verticais, né? E aí por diante, cada elemento vai ter as suas particularidades. Vamos agora, então, pessoal, criar um cabeçalho personalizado aí para separar os nossos dados. Só para a gente treinar um pouquinho aqui essa parte do estilo de estilização, vamos criar aqui um cabeçalho aqui na parte superior, para a gente usar algumas ferramentas de estilização. Então, aqui a gente tem as formas geométricas, retângulo e círculo. Vou pegar esse retângulo e vou ocupar a parte superior aqui dele, ó. Né? Com essa cor aqui. E aí eu vou utilizar aqui a opção de selecionar uma imagem. Então, vou fazer o upload de uma imagem do meu computador. Vou pegar essa logomarca aqui, ó. E vamos jogá-la aqui, ó. Colocar ela aqui. Agora, repare, pessoal, que entre a logomarca e o fundo, deu uma diferença de cor. Como que a gente pode resolver isso? Você pode usar qualquer programa de design, que a maior parte deles tem essa opção, inclusive tem extensões do Chrome também que trazem essa opção, que é o conta-gotas. Então, com o conta-gotas, você consegue pegar a cor hexadecimal desse fundo da minha logomarca. Com essa cor hexadecimal, posso retornar aqui, ó. E aí eu selecionar o elemento, ele já vai cair nas propriedades dele aqui de estilização. Vou pegar aqui o fundo, ó. Vou vir no maisinho aqui. E aí eu jogo a cor hexadecimal aqui, ó. Vou concluir. Então, repare que agora os dois estão na mesma cor hexadecimal. Aqui também a gente pode escrever um texto qualquer, né? Então, eu posso vir aqui na opção de texto, selecionar aqui um texto qualquer. Vamos aumentar aqui o dimensionamento dele. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, relatório da empresa. Vou selecionar aqui. Vou selecionar aqui. Vamos colocar uma fonte aqui qualquer. Vamos centralizar ela aqui, ó. E aí eu vou selecionar a fonte dela, uma fonte parecida com a da minha logomarca ali. Vamos colocar ela centralizada aqui. Então, aqui eu já tenho o relatório da empresa, a logomarca aqui à esquerda, né? E aí eu posso até mesmo fazer um menu aqui também, ó. Aqui embaixo, ó. Então, vou pegar aqui a ferramenta retângulo novamente. Vou fazer um pequeno menu aqui embaixo. Puxar ele aqui, ó. Está aqui a parte de menu. Deixa eu descer um pouquinho essa tabela. E aí eu pôr isso aqui, que é um conteúdo que a gente vai ver posteriormente, que é adicionar um controle. Então, eu posso adicionar um controle de lista suspensa aqui, ó. Poderia fazer vários controles aqui, já associado ao meu layout aqui, ó. Então, aqui eu tenho o meu layout. E aí, novamente, partindo para a parte de estilização, como eu falei anteriormente, cada elemento tem a sua própria estilização. Vou vir aqui na opção. Aqui em cima a gente tem as opções disponíveis, está vendo? E aí eu posso vir aqui em estilo também, ó. Eu posso vir aqui, ó, o segundo plano dela e colocar um cinza, ó. Repara que ficou um cinza ali. Posso colocar até um cinza mais escuro, ó. Então, está aqui, ó. Ao vir aqui em visualizar, repare que eu já tenho a parte superior com o cabeçalho. Aqui eu tenho uma parte de controles, né. Então, eu já consigo fazer uma estilização básica aqui. Para finalizar toda essa parte de estilização, vamos ver um pouquinho também sobre linhas e sobre a URL incorporada. Como funciona isso aí na parte de estilização do Google Data Studio. Nessa parte de utilização também, pessoal, a gente vai ter aqui a opção de linhas, setas e várias outras questões aqui, ó. Por exemplo, posso pegar essa linha, desço aqui um pouquinho na minha apresentação e coloco ela aqui, ó. Para delimitar algum assunto que vem aqui embaixo, né. Algo desse tipo. A gente também poderia fazer designs mais interessantes. Por exemplo, pegar um timbrado, colocar aqui, ó. Na sua apresentação, né. E assim por diante. Então, você tem várias opções aqui para poder explorar. Então, aqui tem um timbrado, ó. Repare. Linha, timbrado, os nossos dados, né. E a gente ainda tem a opção aqui também de utilizar um URL incorporado. Então, o que você pode fazer utilizando um URL incorporado? Eu vou arrastar um pouquinho para cá. Essa tabela de dados. E aí, por exemplo, vamos supor que você tem um vídeo institucional da sua empresa. Ou você tem uma URL de um formulário do Google Forms. Que você quer que as pessoas que acessem o seu dashboard possam preencher um formulário ali. Você pode colocar aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, copiar, compartilhar esse vídeo. É o vídeo de abertura do canal do Web Design em Foco. E aí, eu coloco o URL incorporado aqui, ó. Eu coloco o link aqui. Então, aqui já buscou o vídeo aqui para a gente, ó. E aí, eu arrasto aqui, ó. Para ele ajustar. Está aqui, ó. E aí, quando eu for visualizar o meu relatório. A pessoa que for visualizar ele, ó. Vai ter aqui um cabeçalho, né. Com os dados da empresa, o título de que se trata o relatório. Alguns menus aqui, né. De filtros. Uma planilha de dados com a paginação aqui embaixo. E aqui ao lado, ela pode também ver um vídeo institucional. Algo desse tipo. Né. Ver algum vídeo institucional. Uma linha. Um timbrado com a marca da sua empresa. E assim você vai construindo toda a estilização, né. Do seu dashboard aqui. Então, é isso, moçada. Por hoje é só. Espero que tenham gostado de mais essa aula do Google Data Studio. Que esteja ajudando vocês, né. Na próxima aula, a gente continua. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino. Webdesignfoco.com Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim, você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo. Inscreva-se agora.